Oi, oi, lindonas! Tudo bem por aí? Eu sou Cintia Vila Nova, eu sou dançarina e professora de tribal estilo fat-chance belly dance. Não sei se você já ouviu falar do estilo, mas aqui no meu canal você vai conhecer essa dança tanto na prática e na prática, porque a gente precisa realmente movimentar bastante o corpo do estilo, quanto na teoria, bem como, sobre as transformações do estilo, porque eu sou aquela professora e dançarina transformada, sabe? Que o estilo fez muito efeito na minha vida pessoal e que hoje eu gosto de dividir com vocês. E, principalmente, quero compartilhado, tipo, deixar vocês tranquilas e seguras aqui no meu canal pra trazer um pouco também dessa transformação por aí. Meus amores, pra quem faz aula comigo, já teve esse movimento, vai receber essa aula especialmente pra poder praticar, pegar um pouquinho mais ele, e depois, lá na aula, elas vão vir com dúvidas. Essa é uma das primeiras aulas que elas recebem. Na verdade, é a primeira aula de repertório rápido do estilo, pra quem tá iniciando. Então, deve ser aula 3, aula 4, alguma coisa assim pra quem faz curso online. Porque tem algumas aulas antes, né? De repertório lento. E pra quem faz presencial, tá ali entre a segunda e a terceira aula também, tá bom? Esse movimento, ele se chama Pivo Bump. A gente vai ver uma variação dele, que é ele deslocando pra frente. Só que os movimentos dessa família, da família Bump, eles não voltam com eles mesmos. Então, eles até vão pra frente, mas quando eles forem voltar, precisa ser outro. Quando eles vão, né? Quando a gente for voltar, a gente vai ter que usar outra movimentação. Dessa vez, nessa prática, a gente vai usar uma movimentação, que é uma marcha caminhando pra trás. Pra falar uma marcha, é porque eu sei que faz sentido esse trabalho de pé, um do lado do outro. Uma coisa mais organizada. Vai ser uma caminhada simples pra trás. Porém, na contagem que eu vou fazer, tá bom? Então, eu só vou dar uma relembradinha no Pivo Bump pra vocês. Vou fazer de frente aqui, pra vocês poderem ver um pouquinho mais a estética dele. E principalmente o trabalho de braço, tá? Lembra, então, do ângulo de performance. Ah, eu vou fazer o deslocamento dele à frente, que ele ganha um nomezinho diferente. Ele ganha o nome Chuchu. Eu vou deixar escrito aqui na descrição, mas é C-H-O-O, tracinho, C-H-O-O. Chuchu. Não sei porquê, tá? Vamos deixar esse nome aí. E aí, o Chuchu, então, ele vai ser aquele que vai de perfil. E a marchinha, a gente volta, colocando sempre o 1 na perna direita, o 2 na perna esquerda. Consequentemente, os números ímpares pisarão na perna direita e os números pares pisarão na perna esquerda. Então, eu vou fazer uma vez pra vocês poderem ver como é que a gente faz todo esse combo de movimentação. Lembra lá do ângulo de performance, a gente vai lá do braço alto e vai começar o pivot bump fazendo o braço, o arm flourish, até chegar no braço 1. Vamos lá. Então, vai ser 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente já vai andar para frente de perfil com esse braço. 1, 2, 3, 4. Normalmente, a gente vai andar 4 a 8, mas dessa vez a gente vai fazer os 4 e vai terminar até 8, voltando para o ângulo de performance. 8, e na hora de voltar, vai descer o braço esquerdo, pisa com a perna direita no 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou fazer só a contagem. Presta atenção pisando na perna direita no 1 para voltar. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegaram isso? Da direita no 1? Eu sei que o movimento hoje, a aula é do Pingo Bump, mas é importante vocês captarem isso desde agora, tá bom? Importante, informações importantes. O que é legal vocês sacarem sobre o Tchutchu? Quando vocês forem, primeiro que ele é de perfil, vocês já perceberam, já sabem disso. Quando ele for para frente, a gente vai querer fazer a seguinte movimentação. Não vou de frente, não vou de lado. A gente vai querer fazer a seguinte movimentação. A gente vai virar o tronco de perfil e a gente vai abrir um pouquinho a perna para poder pisar a perna direita, bater e arrastar o pé esquerdo de trás para frente. Volta o quadril, pisa e bate. E arrasta. Pisa, bate e arrasta. Pisa, bate tudo ao mesmo tempo. Tá? Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer nesse, nessa direção, que eu acho que vai ajudar vocês a ver. Então, a gente está no ângulo de performance. Virou de perfil e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pegou. Tá bom? É só para eu poder mostrar. Então, o trabalho de quadril, para que ele consiga fazer essa movimentação vertical, você vai precisar trabalhar o seu joelho. Porque no nosso caso, o joelho para frente e para trás vai permitir com que o quadril suba e desça. O que a gente não quer fazer é subir o quadril e estender o joelho. A gente não faz isso, tá? Então, tem que deixar o joelho dobradinho, soltinho sempre. Se ficar alguma dúvida sobre essa parte especial do joelho do quadril, me avisa, porque é importante. Tá bom? Vou colocar uma música agora para a gente fazer só esse combo. Que combo? Não entendi nada. Oito tempos de pivô-bump, oito tempos de chuchu. Provavelmente o chuchu vai acabar um pouquinho antes. Eu vou voltar para o multi-performance e vou voltar para trás com a marcha. Não é o chile. Ainda não é o chile, mas nós vamos voltar com a marcha, tá? E aí eu volto pivô-bump, chile e marcha. Pivô-bump, chuchu, marcha. Pivô-bump, chuchu, marcha. É uma música que vai em uma crescente de velocidades. Então, aguenta aí. A gente vai fazer pelo menos... Vamos fazer três. Vamos fazer três velocidades para a gente ver se é boa, tá? Vem comigo. 1-2-3-4 5-6-7 1-2-4 5-6-7 1-2-3-4 5-6-7 1-2-3-4 5-6-7 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sim, ela tem mais duas velocidades essa música, tá? Mas a gente vai parar por aí. Eu confesso que eu não sei se vocês estavam me ouvindo quando eu fiz a contagem, porque a música talvez tenha ficado um pouco alta e eu não estou de microfone, tá? Mas, de qualquer forma, eu fiz sempre contagem de 8 em 8 e usar contagens de 8 em 8 é um recurso que eu recomendo para vocês, para que vocês consigam ir organizando as informações no cérebro e que o cérebro consiga corresponder rapidamente ao corpo. Não é obrigatório, é só um recurso para ajudar vocês, tá? Especialmente para quem está iniciando. Então, eu gosto muito de usar essa forma de início organizado, porque traz mais confiança para a gente poder dançar o repertório rápido, traz mais segurança para a gente realizar um improviso e traz um pouco mais de noção mesmo da dança em si, tá? Então, eu já de primeira eu já vou botando meus alunos para fazer o repertório rápido desse jeito, um pouco mais organizado, porque eu sinto que a gente se sente mais à vontade com a técnica e também se sente mais confiante na hora de fazer a dança, tá? E eu estou aqui justamente para trabalhar, trazer para a gente esses elementos de autoconfiança, justamente mostrar para vocês que a autoconfiança, ela pode sim ser trabalhada dentro do nosso estilo, mas mais do que isso, ela não surge do além, tá? Ah, não é só autoconfiança, aperta o botão, cai o cocote, dá um gole e ficou pronto, autoconfiante. Não, é um trabalho que a gente vai desenvolvendo aos poucos e a gente consegue usar muitos recursos da nossa história humana para poder manter a nossa autoconfiança, tá bom? E dançar, sem dúvida, é um deles, mas mais do que isso, é vocês terem recursos para se sentirem autoconfiantes e capazes de realizar aquele determinado movimento e a sua combinação com outros. Amores, em termos de técnica mesmo, vocês sabem que eu sempre pergunto para vocês se ficou alguma ponta solta, se ficou alguma informação que deu bug aí, deu tilt, apertou o coração, as borboletas estão voando e querem falar. Deixa para mim aqui nos comentários que eu vou fazer questão de te responder ou até mesmo trazer o vídeo, não sei, de repente são, às vezes eu tenho alguns vídeos respondendo a comentários porque tem alguns comentários que são muito, são perguntas muito boas a ponto de eu ter que fazer um vídeo até para poder explicar melhor do que escrito, tá bom? Então, não deixa de fazer isso, tá? Agora, se você é nova por aqui e conseguiu dançar até agora, está curtindo, sentiu que o corpo vai receber bem toda essa movimentação, se inscreve aqui no meu canal, deixa teu like para você poder receber todo o meu conteúdo teórico e prático e reflexivo do que é o dançar, especialmente o tribal, estilo Tatiens e Belly Dance. Combinadas? Então, é isso, meus amores, obrigada pela aula, obrigada pela dança, um beijo para vocês e até a próxima aula.